O primeiro bilhetinho do Mateus pedia um trem e depois com esse Nintendo e um cartucho do Mario Pentio que funcionava com o mouse, fez muitos desenhos de animais e muitos trens. O que é isso aqui mesmo? Uma roda gigante. E esse aqui? Uma roda gigante. Ah, sim, para jogar bolinhos. E esse aqui o que é? É um roda-roda. Ah, um carrossel, né? É. Aquilo lá o que é? É o controle. É o controle, Ramon, de lá você controla tudo, né? É, é, é do parque. Parece que é isso mesmo, né? Que ele é cheio de botões. Pois é, Dami. Diga como é que é isso aí tudo. Como é que você fez? Você fez quanto? Foi eu ou foi outra? Foi, parece que foi, mas para mim foi um atendimento de mim mesmo, né? Ah, certo. Eu não tive tempo ótimo. Ah, parece que foi difícil mesmo, né? É. Aparecendo. É interessante. Sim, como é que é que é? É, aqui, para fazer isso aí, é. Um tom, já tem aqui. 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 Um tom, já está vindo. Um tom, já está vendo? Chega lá. Fica com uma ponta. Uhum.